Subiu pra 5 o número de mulheres que denunciam um médico por desvio de conduta durante o atendimento em uma clínica no Vale do Mucuri. O caso foi registrado na cidade de Águas Formosas. A gente veio falando disso aqui, eu vou chamar o Fantoni Peço porque, é, lamentavelmente a gente vai falar subiu pra 5. Mas por um lado, Fantoni, a polícia diz de outras pessoas que tenham sido abusadas que possam procurar delegacia. Daí a razão porque esse número vem subindo, então, infelizmente, né, Fantoni? Exatamente, né, Papete? No dia que nós fizemos a matéria, eram duas vítimas. Elas não quiseram se manifestar, não quiseram gravar entrevistas, estavam muito ressentidas com essa situação. No mesmo dia em que o delegado se pronunciou a respeito do pedido de prisão preventiva do médico que está recolhido à disposição da justiça em um determinado local, em Águas Formosas, uma terceira vítima procurou para fazer a denúncia e agora mais duas mulheres, uma de 25 e outra de 29. O médico está sob suspeita de ter praticado crimes contra dignidade sexual. Isso em função da reclamação das mulheres sobre o procedimento dele, o comportamento dele durante consultas e exames na clínica onde ele trabalha no centro de Águas Formosas. A investigação ocorre em segredo de justiça, a razão pela qual o delegado não pode se pronunciar. Mas o que chama a atenção, Nicoméde, é que imediatamente ouvir as vítimas, a Polícia Civil pede mais um mandato, vai pedindo as ordens de prisão do médico e a justiça, o Ministério Público e o Judiciário acatam. Então é uma situação que é no mínimo curiosa. As denúncias então são muito graves em relação ao que as mulheres estão relatando. E aí continua aquela possibilidade de outras vítimas também procurar a delegacia para manifestar a sua insatisfação em relação a essa situação. A defesa do médico ainda não se manifestou em relação a ter acesso aos autos e também o que pode ser feito. Há uma informação até que isso deve acontecer a qualquer momento, mas nós vamos aguardar a manifestação da defesa e também a, vamos dizer assim, essa quebra do sigilo para que a gente possa saber. Que provas são essas? O que existe de tão consistente e contundente no depoimento dessas mulheres em relação ao comportamento desse profissional, desse ginecologista que tem décadas de serviço prestado em águas formosas para que elas tenham tomado essa atitude. Importante é que, num primeiro momento, a dignidade, o respeito à mulher tem que ser preservada, tem que ser apurada, até que se tenha a clareza das provas e o que aconteceu, né, Comédios? Obrigado ao Fantone Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui, Fantone. A campanha de perto é esse caso aí de águas formosas. Qualquer novidade chama a gente aqui. Foi Antone Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitinhon e do Mucuri. Ah, falou de tudo aqui hoje nesse primeiro bloco, né?